Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Sá, mais uma vez aqui para a gente trazer algumas novidades para vocês. Hoje, especialmente, eu gostaria de falar sobre uma reportagem que saiu agora pela manhã no Esporte Espetacular, sobre um projeto que traz as crianças para a capoeira. Mas, principalmente, as crianças que têm alguma deficiência, seja deficiência física, mental, intelectual, paralisia cerebral ou só física mesmo, dificuldade em locomoção. E que reportagem linda, sério, foi algo assim magnífico, porque mostrou o quanto nós podemos fazer alguma coisa, o quanto as pessoas com deficiência, mesmo as crianças, podem e devem fazer tudo. Eu já fiz 22 anos que estou numa cadeira de rodas e, olha, que eu achava que eu fazia muito. E, gente, quando eu vi essa reportagem, sério, eu me emocionei. Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo que eu fiz, um recorte de alguns eventos, shows, viagens ou entrevistas das quais eu participei. E eu viajo pelo Brasil inteiro e sinto as dificuldades, certo? Pelo menos as dificuldades que um cadeirante sente quando tenta fazer alguma coisa num espaço onde não há acessibilidade. E, mais uma vez, eu deixo uma fala minha de que nós não somos deficientes. É o mundo que é deficiente. É a falta de acessibilidade que faz com que não possamos fazer aquilo que a gente deveria fazer. Dei-nos acessibilidade e nós podemos mover o mundo. É tão simples. E quando essa acessibilidade, quando começamos a ver o outro, principalmente as pessoas com deficiência, e as crianças, quando começamos a vê-las com potencial e sabemos que elas podem fazer tudo, elas vão fazer tudo, porque nós podemos fazer tudo. A deficiência, infelizmente, ainda está nos olhos de alguns que nos veem como incapazes. assistam a reportagem, se emocionem e sintam o quanto elas e quaisquer pessoas com deficiência é capaz de fazer também. Grande abraço. Foi maravilhoso. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos Eduardo, por que é isso da história? É o seguinte, é um chavão, é um clichê, mas nem por isso é menos verdadeiro. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Edmilson, de Palmeiras dos Inhos, interior de Alagoas. Eu vi um monte de ideias que você colocou no filme. Você fala sobre a questão do garimpo, das madeireiras, há uma crítica aí. Você parece que recria Adão e Eva no paraíso, a Douria, aquela cena dos dois andando, que para mim foi icônico. Não, filho de me pericórdia agora. É um monte de ideias que você colocou, já esboiada agora. É um monte de ideias que você colocou. É um monte de ideias que você colocou. Você acha muito melhor? Não, eu vou ficar aqui! É um monte de ideias que você colocou. Cheguei sozinho de Alagoas para um show, um show de todos os shows, né? De onde? Alagoas. De Palmeiras dos Índios, terra de Caciliano Ramos. E estou adorando o Rio de Janeiro. De uma, de uma, de uma, de uma... Cara, eu estou no Rio. Essa imagem que a gente está rodando aqui andou circulando pela internet. A imagem de um menininho com uma deficiência física. Só que a gente vê aí o que ele é capaz de fazer em uma roda de capoeira, né? Não, ele é incrível. A gente foi atrás desse menino, o Enzo. E encontramos também o professor dele e de muitas outras crianças que estão descobrindo novas habilidades graças à capoeira. O repórter Regis Rezin vai contar essa história. O coral da gratidão. Estou gostando muito da aula. Estou amando, amando, amando aqui. Estou até... Não sei o que eu falava. Pela cara de orgulho do professor, nem precisa falar mais. Letícia é uma das alunas de Jefferson de Andrade, de 34 anos. O Taquinha. Instrutor do grupo Abadá Capoeira. Lufama. Fraternidade e Assistência a Menores Aprendizes. Um projeto social em Goiânia. Campeão Mundial de Capoeira em 2013, as aulas do mestre Taquinha são uma retribuição. Pelo que fizeram com ele, quando foi levado ainda criança para o projeto Abadá. Fui pra lá porque minha mãe era mãe de cinco filhos. Meu pai saiu de casa com nove anos de idade. E aí minha mãe era gari e ela deixava a gente lá porque não tinha onde deixar. O programa que ajuda crianças carentes ocupa apenas metade do tempo do mestre Taquinha. Na outra parte do dia, a cerca de quatro quilômetros do projeto social, ele completa a vida de crianças com outras carências. O pandeiro, o atabaque e o berimbau do grupo Abadá ecoam. Generosidade. A virtude de acrescentar algo ao próximo formou a roda da igualdade entre 618 crianças e adolescentes do CIEM. Colégio Integrado de Educação Moderna de Goiânia. 126 alunos têm particularidades. Precisam de mais atenção. Mão de amiga. De uma guerreira que luta pela inclusão de todos. Dona Albertina. A diretora da escola. Ela chamou a capoeira do mestre Taquinha para ajudar no desenvolvimento de talentos de quem vive com necessidades especiais. Como nas aulas de linguagem corporal e dança. Para que essa educação acontecesse realmente, nós teríamos que ter diferenciais dentro da escola que promovesse interação, que trouxesse esse aluno para a sala de aula e ele fosse ouvido, fosse respeitado, mas tivesse a oportunidade de desenvolver os seus dons e habilidades. Dona Albertina também trabalha para não deixar o preconceito se manifestar na infância. Ter amigos diferentes é importante? Sim! Nós aprendemos com eles? Sim! Todo dia, além deles ensinarem para a gente, a gente também ensina para eles. E a gente aprende a ser mais pura. A verdadeira educação é igualdade. E a verdadeira igualdade é respeitar a diferença. Então, nós somos únicos, cada um com a sua particularidade e juntos nós podemos aprender, nós podemos ensinar e nós podemos transformar. O Pedro Paulo, de 7 anos, tem paralisia cerebral, afetou a parte motora, tem dificuldade na maioria dos movimentos, precisa de ajuda para se locomover, mas com alguns toques. Ele parece livre. A capoeira é o instrumento de comunicação do Pedro Paulo. A capoeira é o instrumento de comunicação do Pedro Paulo. A capoeira é o instrumento de comunicação do Pedro Paulo. Embalado pela alegria, Pedro Paulo é carinhosamente deitado sobre a grama, como um pai que põe o filho para dormir. Só que o Pedro Paulo acorda ainda mais. Se agita como se estivesse em pé. Como é que você se sente ao provocar tudo isso no Pedro Paulo? Totalmente realizado. Eu vejo que a capoeira tem o poder de trazer felicidade, alegria. Muito feliz. Pedro Paulo, o orgulho da mãe, dona Weidler. Ele consegue ter dignidade, que é isso que toda mãe de um filho especial deseja, que o seu filho tenha dignidade, tenha respeito dos outros, seja visto como um ser que pode e tem habilidades. Então, na capoeira, ele não é um ser com deficiência. Ele é um ser que ama a roda de capoeira, que ama jogar a capoeira, que consegue dizer, eu posso, eu consigo e eu quero fazer. Que consegue sentir simples atenção. Olha a Clara de 4 anos. Nasceu prematura, com paralisia cerebral, não fica em pé, se mexe com dificuldade, mas sabe quando está sendo amada. Eles estão de coração aberto. Eles estão acreditando em mim, eles estão vendo que eu estou ali para trazer coisas boas. Eles acreditam no que eu estou passando para eles, é verdadeiro. É quando o professor inspiração vira o aluno que se inspira. Eu aprendo que o ser humano, ele tem que tentar ser melhor, com eles eu aprendo a ser melhor, eu aprendo a lidar com o próximo, eu aprendo a viver, eu aprendo a viver melhor. Aprendeu a multiplicar emoções. O vídeo que o mestre Taquinha postou jogando capoeira, com o Enzo de 7 anos, que tem paralisia cerebral, virou... Uma corrente, uma corrente de alegria, uma corrente de amor, uma corrente de como educar. Um espelho, que já teve quase 12 milhões de visualizações. E é bom o Enzo já ir se acostumando a tirar selfies. É muito mimo da mamãe Aline. Como é que sai lá de casa, todo o que? Alegre. O Enzo gostou dessa vida de sucesso, tanto que nem pensa muito para decidir o que vai ser quando crescer. Cantor. Cantor? É. Já sabe cantar alguma música? Mais ou menos. Então cante uma mais ou menos, por favor. Vamos ver. Já sei. Qual? Domingo de manhã. Canta Domingo de Manhã, então. Ah, com voz, som, com a marcha de ver, se liga e volta de mim, depois me liga aqui. Se liga e volta a dormir. Enzo, o futuro Marcos ou Belute, dupla sertaneja que canta Domingo de Manhã, não domina totalmente o corpo da cintura para baixo. Caminha arrastando as pernas. Para ficar em pé, tem que fazer esforço com os braços, se apoiar e empurrar um aparelho chamado andador com rodinhas. Mas quando o Taquinha chama, Enzo levanta rapidinho. Começa a gingar. Ter coragem para se defender, atacar e vencer as limitações. Vem pra mim, vem pra mim. Vamos lá, vem. Tá entendendo? Tchau. 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 Tchau.